Então quer dizer que você cansou de perder vendas por causa do check-out mal otimizado da Shopify? É, você não está sozinho nessa. E é por isso que o termo check-out transparente tem ficado cada vez mais em alta. Você precisa ter um check-out que seja rápido, fácil de ser preenchido e moderno para que sua loja tenha o sucesso que ela precisa. Eu sou o Machado do Cartex e hoje eu quero te mostrar por que você precisa ter um check-out transparente e como você pode instalar o Cartex na sua loja Shopify. Vem comigo! E esse aqui é nosso check-out transparente de uma página. Ele é completamente personalizável, desde a logo que temos aqui em cima até o timer embaixo para ajudar a dar urgência. Todas as provas sociais que estão localizadas aqui na direita você pode oferecer pagamento por cartão de crédito com desconto exclusivo colocar um contador de quantas pessoas estão visualizando o check-out nesse momento e ainda assim oferecer uma garantia estendida que nada mais é do que o order bump. O order bump é um jeito de aumentar o seu faturamento médio de um jeito muito simples. Bom, agora eu vou fazer uma compra teste aqui bem rápida para mostrar para vocês como é fácil comprar no Cartex. A gente tem o preenchimento automático do CEP que facilita muito para o seu cliente e que ele vai escolher o pagamento. Eu vou votar por boleto. Também quero colocar a nossa garantia estendida. E vamos lá finalizar a compra. E pronto! O pedido foi finalizado. A compra já está confirmada, o cliente já chega na página de obrigado onde ele pode baixar o boleto ou enviar o boleto para o próprio WhatsApp. O que é muito fácil para eles. Sabe aquele caso de cliente que perde boleto? Pois é, aqui não vai ter. Bom, vamos lá. Chega a hora de a gente realmente fazer tudo na prática. Vamos instalar o checkout do Cartex na nossa loja Shopify. A gente vai precisar de duas coisas apenas. Uma é já estar logado na sua loja Shopify. Isso é imprescindível, tá? E a segunda é uma conta no Cartex. Também é necessário. Se você ainda não tem uma conta, acompanha aqui comigo que eu vou criar uma agora para você ver como é fácil. Vou fazer o passo a passo. Mas se você já tem uma conta, pula para a parte que está aqui no vídeo, em algum lugar da tela, e a gente continua lá. Acessando o site do Cartex, que é cartex.io, a gente vai clicar aqui em Checkout Shopify. Depois disso, vamos para Instale Agora. E aqui a gente vai ser levado para a tela inicial do cadastro, ok? Eu vou fazer um cadastro rápido com dados falsos. Porém, você precisa fazer com dados verdadeiros. Isso porque a gente usa seus dados tanto para verificar o cadastro, como para entrar em contato com você e também criar uma experiência personalizada para você, tá? Vamos lá. Seu endereço de e-mail vai aqui. Nome da loja. Um captcha rápido, para a gente garantir que não tem bot fazendo conta em nosso site. E clica aqui. Agora, são três etapas. A primeira, a gente quer informações suas. Então vamos lá. Seu nome. Telefone também. Acredita, a gente também evita entrar em contato com telefone. A gente também não gosta. Mas aqui é só em caso de extrema urgência. E o seu CPF. A gente quer o seu CPF para poder gerar as cobranças do Cortex. Nada mais. Agora, a gente quer saber informações da sua empresa. CNPJ não é obrigatório, tá? Se você está trabalhando com CNPJ já, pode colocar aqui. Caso contrário, pula esse campo. Aqui, é o endereço da sua empresa. Caso você ainda não tenha uma empresa formalizada, coloque o endereço da sua residência. Próxima etapa. E agora, informações da sua loja, do seu negócio. Qual a sua receita média mensal? Se você ainda não tem, pode colocar zero. Caso você já tenha, informe aqui. Eu vou colocar 15 mil. O site não é obrigatório também. E aqui, como pretende utilizar, a gente já vem com essa opção pré-selecionada, tá? E aqui embaixo, é só colocar Shopify também. Ou se você utiliza outra plataforma, coloca outra plataforma. Mas acho que provavelmente quem está assistindo esse vídeo aqui vai estar usando Shopify. Então, aqui. E criar loja. Daqui a pouco, já vai estar carregando. E prontinho. A sua conta do Cartex já está criada. Já está tudo pronto para você começar a instalação. Está vendo aqui, logo na página inicial, para dar início à integração com a Shopify, clique aqui. Pois é, o nosso sistema já detecta que você veio da Shopify e quer fazer a instalação do Checkout. Vamos seguir os passos? É só clicar. E você vai ser levado aqui para essa página. Esse é o nosso onboarding do Shopify. Bom, agora é muito simples. É só a gente seguir as etapas. Primeiro, a gente precisa colocar o domínio da loja Shopify. Atenção, não é o domínio personalizado, tá? A gente tem que colocar este domínio aqui. No meu caso, Checkout Cartex. Tudo que vem antes do MyShopify.com. Só essa parte aqui apenas que está destacada. E, próxima página. Agora, você precisa escolher qual gateway de pagamento vai usar. A gente já colocou isso aqui como o segundo passo, porque um dos maiores problemas que a gente via é o pessoal esquecendo de configurar o gateway. E, com isso, não tinha vendas. Então, vamos lá. Aqui, você tem que colocar informações do seu gateway. Eu vou usar o mercado pago em modo de teste. Mas, você precisa colocar as credenciais de modo de produção. Ok? Se você não sabe onde conseguir suas credenciais do mercado pago, é só clicar aqui. A gente já te leva para a página direta. Ok? Essas aqui são minhas credenciais de teste. Reforçando, você tem que colocar credenciais de produção. Eu vou clicar em próximo. Agora, a gente tem que escolher quais métodos de pagamento vamos deixar em nossa loja. Eu quero tanto o cartão de crédito, como o boleto, pelo mercado pago. Próximo. E agora, a gente tem um tutorial de como criar o app privado. Se você ainda não assistiu, se você não sabe como fazer, clica no card que está aqui em cima, ou direto pelo link que está aqui na página e aprenda como faz. Depois que você já tiver as chaves do app, volte aqui nesse vídeo e continue o processo. Bom, eu já estou aqui com o meu app privado criado, então eu vou só pegar todas as chaves que eu preciso e colocar aqui no Cartex. Primeiro, a chave de API. E depois, a senha. E agora, vamos clicar em próximo. E essa é a última etapa que tem para fazer para concluir a instalação. Eu quero ativar o meu checkout. Aqui você escolhe se vai pular a página do carrinho ou não. Se você não pular, o cliente vai fazer o seguinte trajeto. Produto, carrinho, checkout. Se quiser pular, vai ser produto, checkout, direto. Eu vou deixar para pular. E essa terceira opção é a seguinte. Você vai fazer todos os e-mails transacionais pela própria Shopify. Ou seja, o Cartex não vai mandar nenhum e-mail de notificação. Eu vou deixar habilitado também. E por fim, a gente terminou a integração. E está pronto. É só isso que você precisa fazer para ter um melhor checkout transparente do Brasil na sua loja Shopify. O Cartex já está pronto, já está integrado e você já pode começar a vender. É muito fácil. Mas calma lá, ainda tem mais uma coisinha que você precisa fazer antes de começar a rodar a sua operação usando o Cartex. Você precisa selecionar um plano. É, essa mensagem que estava aqui embaixo o tempo todo. Você vai clicar aqui e vai escolher seu plano. A gente tem quatro planos diferentes que variam de acordo com a escala do seu negócio. Para quem está começando, a gente indica o Lite, que é uma opção gratuita, sem mensalidade no caso. E você só paga a taxa de transação de 2,5%. Eu vou escolher o Lite. E agora, a gente precisa que você insira um cartão de crédito para a gente poder fazer as cobranças da taxa. Você pode colocar também um cartão pré-pago no Mercado Pago ou qualquer outro tipo de cartão pré-pago, desde que seja pré-pago na função crédito. Se você escolheu o plano Lite, pode ficar tranquilo. A gente nunca vai cobrar a mensalidade de você. Toda a cobrança que tiver aqui vai ser da taxa de transação, ok? Aí você cadastra seu cartão, confirma e é isso. Ah, mais uma coisinha muito importante. Na hora de confirmar seu cartão, a gente vai fazer essa cobrança de R$1, porém vai ser estornado logo em seguida. Essa cobrança é só para verificar se o cartão é verdadeiro, ok? Bom, e com isso a gente chegou ao fim. Se você quiser saber mais sobre como personalizar o checkout, como colocar todas as funcionalidades que eu botei no começo, eu vou deixar outro vídeo aqui no card, aqui em cima, ensinando como você pode fazer isso. É só assistir o vídeo e seu checkout vai ficar perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sucesso na sua trajetória aqui no Cartex e é isso.